Música 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 Eu sou melhor Música 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 Não, eu to morto, eu não tenho arro não vei Música 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 Tem com cara aqui Música 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 Não, só porque tu pediu que tu vai ficar aí agora. Só porque tu pediu que tu vai ficar aí agora. Quem mandou tu abrir o VoIP, vai ficar aí agora, no meu colinho. Não, não ri não, é pra tu chorar, não é pra rir não. Não é possível que eu seja, eu passo mal. Tu me conhece? Conheço não. Vai ficar aí agora, vai botar aí. Não vou, não vou neutralizar não. Vai ficar aí agora. Colei esses três aqui, Tech. Finaliza aí, mano. Vou ficar carregando e soltando pra tu ficar aí. Cada vez mais tempo. Passo mal. Nossa, ele ficou cego. Ficou mesmo? Ficou, ficou. Tô brincando, linda, não faço essas coisas, não. Nossa, eu apertei o tabi, velho. Na frente do cara irrasguendo. Pô, ninguém fez eu ter um amigo, mano. Eu tô te curando. Vai, o Tanso. Bisonhozinho, esquisito. Tadinho de merda. Já te usei de carabina. Pera, pera. Eu já tô usando, já tô usando. Não, eu sei o... Ah. Ah, eu ia usar esse mesmo. É, não é ficar deitar. Luchando o seu lucho. Sim, tá ligado. Ah, me liga, me liga, me liga. Ah, que bonitinho. Vai, vai, caiu sozinho ali, velho, direto. Matou o outro cara aí? Aham. Dei capa lá no cara lá atrás, no meu pingue. Vai comigo. Mira o que tu vai vir. Tô sem colher, a gente tá procurando. Eu não vou marcar deitar. Tô jantando contigo, aham. Pô, o tequizinho. Segura, Ricardo. Que tadinho de merda. Não tenho o que distrair. Dropei, dropei, dropei. Direito aqui. Aí, eu vou de SLR, que tão. Calma aí. Eu tava de colete três. Que que eu fiz com o meu colete três? Ó, eu troquei por um quebrado e peguei esse aqui. Não, não, não. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Tu já olhou pra mim, já apontando, como se eu estivesse lhe roubando. Não, 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 não. Nesse caso, não foi, não. Ontem eu sofri um assalto aqui. Sério? De quem? O cara falou, dá a bunda ou passa o celular. Hoje, meia hora, eu tava ligando pra polícia pra ver se encontrava o cara. Tá. Como assim? Não entendi. Ei, que nóis. Tá muito aventureiro. Ali? Que que é ali? Ali, correndo. Tô vendo com a térmica, ó. Tá vendo? Porra! Correndo? Com uma moto. Barry Allen. Tem um carro crashado ali, tá? Tem cara. Tem cara ali, ó. No meu ping. Bora lá. Vou no carro daqui pra não puxar. Tá, vou ficar no carro esperando. Tecnoche! Vamos, tagzinho! Vai fazer isso mesmo? Vai fazer esse passeio agora também? Cala, cala. Pô, foi balão, pô. Foi balão, velho. Que isso, que isso, pô. Aí tu tá desmerecendo meu trabalho, pô. Desmerecendo? Tu tá deixando grandão. Pega outro aí na direita, já. Aí, tomei capa. Tô lá no amarelo, tu noquei. Vou usar um kit, tá? Que eu tô de MT. Puta merda. Não sei de onde precisa cair. Foga e vem aqui. Esquerda! Minha esquerda, minha esquerda. Tem que ter isso levantando. Tô é outro time. Tá levantando nem um patinho. Fazer ganhar nele. Outro foi na varanda aqui. Pode ter pulado. Já cliquei, já cliquei. Morreu, morreu. Já te curei também. Fazer o kitão em tu ainda, eu dou bom. Muito obrigado, você é meu herói. Sim, tem cara naquele campo. Chegou, chegou. Meu laranja ali, tá? Aham. Eu vi. Opa, você tomou de lado. Eita, fez H&K, errou. Aqui não couu ou lá não couu? Morre... Lá não couu. Morreu os dois. Noquei o de lá. Acho que na preda. Quase certeza que na preda. Acho que é esse mesmo. Vou subir na preda aqui pra pegar ele de lado. Pra esquerda, tá abrindo. Correu pra esquerda, tá? Vem o marcado subindo lá. Ele meitou, nem foi. Não, tá correndo. Chegou na pedra de novo. A gente tem que achar os reparadores de cabo colete aí, mano. Eu tô sem colete. Eu tô colete 40, mas vambora. Quem deve? Esse aqui vai morrer. Eu não vou mentir. Caramba, tá me avisando muito. O pneu tá careca. Não morro lá, ó. Caído, caído, quero. Para aqui, vou roubar. Tentei no joelho dele. Tá, tô corando também de lado. Vem o mar... Olha ele no bagulhinho. Vamos lá? Nossa, já deu um pra finalizar. Mataram? Não, não, não. Só finalizou. Só finalizou. Vou botar ali embaixo ali, ó. Você faz esses caras aí, não é, não? Não, não, não. Acho que não. Pronto, resolvido. Peraí, peraí, peraí. Parou, parou. Parei. Assalto. Seu gordinho safado. Eita, porra. Como é que sabe? Ai, Tugzinho. Não, não. Não, não. Não, não. Tem um dentro da casa do pingue amarelo. E tem dois caras em cima do morro, da direita deles. Eles vão ficar dentro do gás aí. É, eles estão. Tem um morto. Tem um corpo morto ali. Não, não, não. Eu passei a mira térmica e ele passou correndo. Eu tava com a térmica mirando e eu viro correndo. Certeza absoluta que tem um cara. Eita, foi com a térmica. Boa. E... Ah, no meu pingue lá, tá aqui. Vi outro. Ah, não. Já disse aqui, perdão. Tudo branquinho, eu falo. Ó, correndo ali, ó. O térmica é roubada pra ver os meninos, ué. Demais, mano. Eita, MK, hein, mano. Minha, 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 minha. O paraquinho fez não ouvir nada. Faz granada, faz granada. Faz granada, MK na direita, já foi. Os outros. Nossa, eu errei tudo aqui, tá? Tá fô, HP esse cara aí. Nossa, linda, jogou muito. Eu tô quedando muito alto. Eu acho que eu morri, eu já errei. Deque você joga muito, Deque Norte. Obrigado. Eu não merecia viver. O téssimo, mano. Vou pegar o MKzinha. Eu estou vivo, culposamente, aqui. Não há intenção de sobreviver. Vou pegar o carro e tô indo. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Vou passar de carro pra baitar. Você mata ele. Você me deu no MKzinha? Não. Tá de fora, lá na frente. Tem outro, tá no mesmo lugar, no muro. Tá lá no murinho. Na direita do muro agora, ele me upinga. Não ganha minha kill. Eu finalizei, patrão. Ah tá, no murinho. Deixa eu escolher. Já tá pro brico também, patrão. Passa atrás? Na moral, eu vou desinstalar meu fone, pô. Que isso? Não tá escrito. Ah não, é esse vento que me baitou. Relaxa. Calma, calma, calma. Tem que parar de jogar pub, irmão. Na moral, tu tá ficando maluco. Deixa eu ficar louco, relaxa. Tem que tu tá ficando alucinado, brother. Mas é assim que é bom, velho. Você quer um pouquinho? Tá maluco. Tu tá muito doido, velho. Não, tu deve tá fazendo isso aí pra uma hora tu acertar e tu falar que eu sou louco. Pode falar, mano. Sim. Que eu não confio na tua cara e derivada. Lá em cima do morro. E na esquerda também. Eita. Esse aí que tu escutou, pô. Esse aí que eu escutei. Agora tem cara lá no... Amarelo tem? Amarelo tem? Aham, no amarelo, no amarelo. Tô na hora ruim que eu vou pegar uma pausa aqui. E eu vou puxar ele de bicicleta. Ó o que eu vou puxar de fase, né? Esse aqui é... Esse aqui é o que eu vou pegar. Tagzinha, tá tentando o meu melhor, juro. Tag, por favor. Eu rofei bastante esse cara dele. Lá aqui. Caralho, tomou muito tiro esse maluco desse aqui. Eu tô de térmica, eu nem vejo se ele tá tomando ou não. Não tem visão desse, não tem visão desse. Ele tá abrindo mais ou menos ali, ó. Tem que sair daqui, eu tô safe. Viajei agora. Eu fui maluco, teczinho, eu fui. Ah, foi me chamar de maluca, porra. Desculpa, me desculpa, eu me perdi. Onde que tu nocou o maluco, por favor, exatamente? Tá ali em cima. Tá ali, o outro tá ali, ó. Esse outro é meu, esse outro é meu. Aham, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É teu, é teu, é teu. Vou bangar esse smoke aí, hein. Puta merda, eu errei. Bangar smoke. Ok, outro. Tá no meio do, do bagulho. Ah, ele tá curando aqui, ó. Ele tá curando aqui no meu ping, ó. Sim, 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 sim. Vou deixar ele curar, eu vou dar um tapa nele. Dei uma. Eu dei um tiro e eu vi esse assassinato, velho. Cara, tu confiou no meu ping aí, velho. Eu vi ele também aqui, ó. Porra, de novo, mano. Fui fazer a pausa, ela desbrou show, mano. Tinha que fazer mais alta. A SLR do pai cantou.